Armageddon Time, excelente filme de James Gray. Exibido no Festival de Cannes, chega aos cinemas brasileiros nesse 10 de novembro um filme tocante que busca na força da família razões e emoções para o amadurecimento de um jovem que se vê rodeado de conflitos em um recorte norte-americano com um preconceito batendo de porta em porta e um cenário político em ebulição às vésperas da eleição do 40º presidente dos Estados Unidos. Escrito e dirigido pelo ótimo cineasta James Gray, ambientado em uma Nova Iorque no início dos anos 80, Armageddon Time reflete sobre o sonho americano em uma estrada repleta de aprendizados em memórias que ficariam para sempre, jamais esquecidas. Em falar em memórias, o projeto é baseado nas da infância do próprio diretor. O filme ainda reúne um elenco maravilhoso que ao longo de quase duas horas de projeção nos leva para uma caminhada, mostrando verdades e obstáculos da vida por meio de memórias numa narrativa intimista que emociona do início ao fim. Armageddon Time estreia dia 10 de novembro nos cinemas, e se eu fosse você, corria para assistir. Filmaço! 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 Filmaço!